Que tal aprender técnicas para controlar a ansiedade e o estresse, entre tantas outras habilidades sociais acadêmicas? As oficinas do Projeto de Qualidade de Vida Acadêmica da PUC Goiás está com inscrições abertas. A repórter Silvia Arantes tem as informações. Para falar mais sobre o projeto, eu converso agora com a Marina Morabi, ela é coordenadora do PNV. Marina, o que é o Projeto de Qualidade de Vida Acadêmica? Que bom estar aqui com vocês. O Projeto de Qualidade de Vida Acadêmica, ele é um dos projetos dentro do Sopuk, que visa justamente promover ou buscar essa promoção de uma qualidade de vida de modo integral para os nossos acadêmicos. Promovendo resiliência, trabalhando estresse, ansiedade, procrastinação, estágio, questões financeiras, nutricionais, de saúde, integrais. Então, a ideia é a gente promover de modo interdisciplinar, em todos esses aspectos biológicos, psicológicos, sociais, essa ideia de uma qualidade de vida, nesse momento pandêmico, nesse contexto acadêmico, em que nós estamos todos buscando a alternativa de estarmos promovendo saúde com uma educação integral. O que é preciso para fazer a inscrição? A inscrição, ela é disponível no SOL, o aluno só precisa clicar no SOL, já vai para um formulário específico, que tem toda a programação, que vai começar, vai ser em outubro, novembro e primeira semana de dezembro. Os encontros são pelo Teams, nas quartas-feiras, no turno do Espertino, é gratuito e aberta a toda a comunidade acadêmica da Universidade, da PUC Goiás. Tanto calouros, quanto veteranos, de todos os cursos da escola, são muito bem-vindos. Nesse primeiro momento, as inscrições podem ser feitas até o dia 27, mas tem possibilidade de do prazo ser prorrogado. Isso mesmo. O nosso desejo é que a gente alcance o máximo possível de acadêmicos, justamente porque temos recebido muitas queixas e muitos desejos de construção dessa qualidade de vida. Por esse motivo, nós estamos pensando na possibilidade de prorrogar essa data de inscrições, já que o início será só em outubro, mas inicialmente, como garantia, nós temos até o dia 27 desse mês. Então vamos convidar aí os estudantes que queiram participar aí do projeto. O projeto é feito para vocês, acadêmicos da PUC Goiás. O que temos pensado é como construir a saúde de vocês, uma qualidade de vida, uma resiliência e uma educação integral, para além daquela que a gente já recebe dentro da sala de aula. Como ter uma sensação de bem-estar, como promover, nesse momento tão fundamental que é o contexto acadêmico, esses movimentos e momentos de satisfação. Todos vocês serão muito bem-vindos e muito bem-vindas. Aguardamos vocês com as inscrições até o dia 27 agora e para início em outubro desse ano. Ok. Muito obrigada pelas informações e sucesso com o projeto. Eu que agradeço.